Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tahera Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, comprido um pouco abaixo do ombro. Hoje eles estão parcialmente presos. Eu estou usando um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na nossa aula de hoje temos a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências e dessa vez é uma aula de ciências para o oitavo ano. Antes de tudo, sejam vocês que estão aí do outro lado, muito bem-vindos a mais uma aula. Saibam que é um prazer enorme para a gente ter vocês aqui. Tudo é preparado com muito carinho para vocês, então saber que vocês estão aí do outro lado aprendendo, se esforçando, anotando as dúvidas, tirando com os professores nas aulas presenciais, é muito bom para a gente. Agora sim, vamos de fato iniciar a nossa aula. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre, sei que muitos de vocês já viram qual é o tema da aula que estava lá no primeiro slide, mas vamos descobrir juntos aqui agora. Então a aula de hoje vai ser sobre sistema circulatório. Vocês sabem o que quer dizer isso, sistema circulatório? Alguém tem ideia do que está lá nesse sistema circulatório? De onde é que eu encontro ele? Alguém sabe? Então, pensem aí um pouquinho no que seria esse sistema circulatório, mas antes de falar especificamente sobre ele, a gente vai relembrar o que é um sistema. A gente já viu há muitas aulas atrás que um sistema é um nível biológico, né? Um nível de organização biológica dos seres vivos e ele significa, né? Esse termo sistema diz respeito a um conjunto de órgãos que vão trabalhar juntos para realizar uma determinada função. Eu já estou dando um spoilerzinho aí do que é esse sistema circulatório. Será que vocês estão ligados já no que é ele? Então, o sistema circulatório, ele tem como função realizar o transporte de oxigênio e dos demais gases e também dos nutrientes por todo o corpo humano, né? No nosso caso, né? Sistema circulatório, de uma forma geral, a gente pode dizer que ele é responsável pelo transporte dos nutrientes e dos gases por todo o corpo do organismo. Esse sistema circulatório, que também é chamado de sistema cardiovascular, inclusive hoje é mais comum, a gente vê no livro chamando ele de cardiovascular, é formado pelo coração, mas os vasos sanguíneos. Vocês vão ver mais na frente que também tem um outro tipo de vaso, que são os vasos linfáticos, mas vamos guardar isso para depois. Agora a gente foca no coração e nos vasos sanguíneos, certo? No caso dos seres humanos, a gente costuma dizer que a nossa circulação é completa, dupla e fechada. O que quer dizer isso? Primeiro, ela é completa porque não ocorre mistura entre os dois tipos de sangue, porque a gente vai ver que a gente tem o sangue arterial, que é rico em gás oxigênio, e o sangue venoso, que é rico em gás carbônico. E esses dois tipos de sangue, eles não se misturam nesse processo de circulação, por isso que a gente fala que ela é completa. Ela é dupla porque esse sangue, ele passa pelo coração duas vezes, ele sai do coração para os órgãos, depois ele retorna dos órgãos para o coração. Então, por isso que a gente fala que é dupla. E é fechada porque esse sangue só circula dentro dos vasos sanguíneos. Ele não circula por outro lugar, ele não é perdido também. Na verdade, a gente tem uma perdazinha, mas, no geral, ele só circula dentro desses vasos sanguíneos. Tem uma estrutura que está presente no coração, que é chamada de nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial, ele funciona como se fosse um marca-passo do coração. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas existem pessoas que o nó sinoatrial delas não funciona corretamente, então elas têm que fazer uma cirurgia e colocar um marca-passo artificial lá no coração. E qual é a função desse nó sinoatrial? A função dele é emitir esse impulso elétrico para estimular o coração a contrair. Porque o coração, ele é um músculo, a função do músculo é contrair. E esse nó sinoatrial fica o tempo todo dando como se fosse choques ali no músculo cardíaco para ele poder contrair e realizar o ciclo dele. Então, esse nó sinoatrial, ele fica localizado aqui, ó, nessa porção aqui superior do coração, nesse átrio direito do coração. Porque a gente vai ver que o coração, ele tem dois átrios e dois ventrículos daqui a pouquinho. Agora sim, a gente está vendo o coração. Então, o coração, ele é formado por um músculo, que a gente chama de músculo cardíaco ou miocárdio. Esse coração, a função dele, como todo músculo, é contrair. E esse contrair é quando o coração está bombeando. Bombeando o quê? O sangue. Porque o sangue fica dentro do coração, ele enche essas cavidades. E que cavidades são essas? O coração, ele tem dois átrios, que são esses dois compartimentos aqui de cima dele. E ele tem dois ventrículos, que são esses dois compartimentos aqui de baixo. E essas daqui são as válvulazinhas, ó, porque o sangue, ele fica fluindo entre esses compartimentos. Então, essas válvulas, elas ficam fechando e abrindo o tempo todo, tá? Então, aí é a estrutura do coração. O coração, ele realiza esse movimento de contração e esses movimentos têm nome. Ele faz a sístole e ele faz a diástole. Então, a sístole é esse movimento quando o coração, ele contrai bruscamente, ó, quando ele faz a sístole. Nesse movimento de sístole, né, que é a contração do coração, ele expulsa o sangue de dentro dele. E tem um segundo movimento, que é o de diástole. A diástole é o relaxamento desse músculo. Então, ele se abre e se enche de sangue de novo. E esses movimentos, eles ficam se alternando. O tempo todo fica acontecendo isso. O coração vai bombeando. Geralmente, ele faz duas contrações e relaxa. Duas contrações e relaxa. E é esse que é o ciclo cardíaco, né? Então, o coração vai fazendo sístole e diástole o tempo inteiro. E esses vasos sanguíneos, quem são? Os vasos sanguíneos podem ser as artérias e as veias, que são os vasos de maior calibre. Mas eles têm os vasos de menor calibre também. Calibre quer dizer a espessura daquele vaso. Então, a gente também tem as arteríolas, que são artérias menorzinhas, com calibre um pouco menor. A gente tem as vênulas, que são veias, com calibre um pouco menor. E a gente tem também os capilares, que são vasos sanguíneos bem fininhos. Qual a diferença entre artéria e veia? Tem várias. Na artéria, o sangue é transportado, ele circula, na verdade, de forma mais rápida. Ele vai de forma mais rápida, porque o calibre dessa artéria é maior. Ele tem um... Desculpa, é menor. Ele tem um menor espaço. Então, se tem um menor espaço ali, o sangue precisa ser... O coração precisa bombear esse sangue de forma mais rápida, mais vigorosa. Então, esse sangue vai passar ali pelo vaso sanguíneo, pela artéria, de forma mais rápida. E a artéria é responsável por transportar o sangue que a gente chama de oxigenado, que é aquele sangue rico em gás oxigênio. Geralmente, as artérias transportam o sangue do coração para os demais órgãos do corpo. Isso na circulação sistêmica, que a gente vai ver que a gente faz dois tipos de circulação, que é a sistêmica e a pulmonar. E o caso das veias é o contrário das artérias. O calibre das veias é maior, então o sangue passa de forma mais lenta. Até porque, no caso das veias, ele está sendo transportado, esse sangue é contra o fluxo. Porque as veias transportam o sangue, geralmente, dos demais órgãos para o coração. Então, esse sangue vai retornar para o coração rico em gás oxigênio. Agora sim, vamos ver os dois tipos de circulação que são realizados no nosso organismo. A circulação pulmonar, ela é exclusiva entre coração e pulmão. Então, ela só acontece ali entre o coração e o pulmão. E ela é um tipo de circulação muito especial. Porque o que é que acontece, gente? O sangue, na circulação sistêmica, que é entre o coração e os demais órgãos do corpo, exceto o pulmão, acontece da seguinte forma. O sangue sai do coração pela artéria, rico em gás oxigênio, e é transportado para o restante do corpo. Depois, esse sangue retorna para o coração pela veia, só que nesse caso ele vai ser rico em gás carbônico, porque ele pegou esse gás carbônico dos demais órgãos ali do corpo. E esse sangue volta para o coração. Quando esse sangue volta para o coração e está cheio de gás carbônico, ele precisa voltar para o pulmão, porque é no pulmão que acontecem as trocas gasosas, né? Que o pulmão, ele recebe o oxigênio e depois ele libera o gás carbônico. Então, esse sangue, quando ele retorna dos demais órgãos para o coração, rico em gás carbônico, ele precisa ser encaminhado para o pulmão. Então, nesse caso, a artéria vai transportar um sangue que não vai ser mais arterial, vai ser um sangue venoso, vai ser um sangue rico em gás carbônico para o pulmão. Então, no geral, a artéria transporta o sangue arterial, que é rico em oxigênio, e veia transporta o sangue venoso, que é rico em gás carbônico. Só que no caso da circulação pulmonar, isso muda. A artéria vai transportar do coração para o pulmão um sangue venoso, rico em gás carbônico, que foi pego nos demais órgãos. Aí, chegou lá no pulmão, o pulmão faz a hematose, que é a troca gasosa, pega esse gás carbônico, libera, né, através do processo de respiração, e devolve para o sangue um sangue rico em oxigênio, um sangue arterial. Aí, esse sangue arterial vai voltar para o coração através de uma veia. Então, a veia vai estar transportando um gás arterial. Mas é importante que vocês lembrem. Isso só acontece, essa troca aí, na circulação pulmonar. Na circulação sistêmica, a veia sempre transporta o sangue venoso e a artéria sempre transporta o sangue oxigenado. Certo? É um pouco confuso, mas vocês podem pesquisar mais um pouco aí e rever também o que a gente viu na aula até aqui para poder entender direito esse assunto, tá? Importante, o que é que vai ficar de resumo? Sangue arterial é rico em gás oxigênio, sangue venoso é rico em gás carbônico. Na circulação sistêmica, a veia sempre transporta sangue venoso e a artéria sempre transporta sangue arterial. Já na circulação pulmonar, a gente tem uma inversão aí. A artéria vai sair do coração para o pulmão, transportando um sangue venoso e depois esse sangue vai retornar para o coração através de uma veia e esse sangue vai ser arterial, tá? Fechou? Vamos prosseguir. Agora vamos falar um pouquinho sobre o sangue. O sangue, ele tem uma porção líquida e uma porção sólida. A porção líquida do sangue é o plasma, que é formado por água e alguns sais minerais e outras substâncias. E a porção sólida do sangue são as células sanguíneas. E quem são essas células sanguíneas? São três. As hemácias, as plaquetas e os leucócitos. Lembrando que os leucócitos têm de vários tipos, não só tem um tipo de leucócito, tá? E qual é a função de cada uma dessas células? A função das hemácias é realizar o transporte de oxigênio. A hemácia é essa célula daqui, que ela tem essa forma de disco, ela não tem núcleo, é a única célula do nosso corpo que não tem núcleo, ela é anucleada. Aqui nessa hemácia, a gente tem a hemoglobina, que é uma proteína que ela é rica em ferro. E é o ferro quem vai reconhecer o oxigênio quando ele estiver ali passando pelo sangue. Quando esse oxigênio, quando no processo lá da circulação pulmonar, quando esse sangue chega lá e ele vê o oxigênio, ele vai lá, a hemoglobina que tem o ferro, ela reconhece esse oxigênio e gruda nele. Ó, pega esse oxigênio e deixa ali grudado nela. Depois que ela gruda, esse sangue é transportado pelo restante do corpo para distribuir esse oxigênio para as partes do corpo que estão precisando dele. Então, função da hemácia, transporte do oxigênio pelo corpo. Função das plaquetas, as plaquetas são fragmentos de células e elas são responsáveis por fazer a coagulação sanguínea. Quando a gente se corta, ou quando a gente faz uma cirurgia, esse sangue, ele precisa coagular. Ele precisa ficar ali, aquele sangue durinho, evitando com que a gente sofra o processo de hemorragia. Porque se a gente tiver hemorragia, a gente coloca todo o nosso sangue para fora. Então, as plaquetas fazem com que o nosso sangue coagule e a gente não sofra a hemorragia. E os leucócitos? Os leucócitos que também são chamados de glóbulos brancos são as células de defesa do nosso organismo. E como eu já falei, não só tem um tipo de leucócitos. A gente tem vários tipos de leucócitos. E também uma curiosidade, a hemácia também é conhecida como glóbulo vermelho, justamente porque ela é rica em ferro e tem essa coloração avermelhada. Agora, como eu já tinha falado para vocês lá no início da aula, a gente tem um tipo de circulação muito especial, que é a circulação linfática, que também faz parte desse sistema circulatório. E é pensando nisso que a gente vai ver esse vídeo agora. Esse vídeo vai falar um pouquinho, tanto sobre a circulação sanguínea, quanto sobre essa circulação linfática. Então, presta atenção aí. Sistema linfático O nosso corpo possui dois sistemas circulatórios que têm a função de levar ou trazer fluidos, nutrientes, células, restos celulares. E assim como numa cidade grande, com trem e metrô, que leva os passageiros a determinado lugar, assim é o sistema sanguíneo. Ele leva substâncias em células sanguíneas, plaquetas, células imunitárias, nutrientes, água, CO2, oxigênio. E para isso, o sistema sanguíneo conta com uma bomba, uma máquina, que é o coração. E a força do coração impulsiona o sangue e essas células serem levadas para todas as partes do corpo. E assim, o sangue, ele chega em todos os lugares, através dos capilares sanguíneos. E aquela célula, ela vai receber o nutriente que está precisando. A água, a vitamina, a gordura. E assim que falta oxigênio, olha, vai lá no pulmão, reabsorve de oxigênio e leva novamente para todo o corpo. Nós chamamos isso de pequena circulação. Então, quer dizer que o sistema sanguíneo o leva, mas também reabsorve. E o próprio sistema sanguíneo reabsorve 90% do que ele mesmo levou. Mas 10% sempre acaba ficando retido para trás. E para ajudar nessa etapa, é que existe o sistema linfático. Ele é capaz de levar de volta proteínas, proteínas, substâncias que o sistema sanguíneo não conseguiu reabsorver. Digamos que as portas desse metrô são mais largas, cabem moléculas maiores. E aí elas vão sendo encaminhadas, logicamente, de volta lá para o coração, para ser devolvido. Então, o sistema linfático reabsorve a linfa de todas as áreas e devolve para o coração na junção das veias jugular com a subclávea. Mas nem só de vaso vive o sistema linfático. Temos também órgãos que irão participar, como as tonsilas, o timo, o baço, os vasos linfáticos, a medula e os gânglios linfáticos. Aqui, olha, aproximando para você entender mais, o gânglio funciona como uma barreira, onde ali as células de defesa, os macrófagos, os linfócitos, reconhecendo uma ameaça, ativa um mecanismo de defesa, um alerta para o corpo, e assim, mais quantidade de células de defesa naquela região acaba inchando, o que a gente chama de íngua. Quando você tem uma íngua, por exemplo, é causada. E uma outra função aqui do sistema linfático está associada ao processo digestivo. Ali existem os vasos quilíferos, na vislosidade intestinais, que são os vasos linfáticos que são importantes na absorção das gorduras, que irão ser transportadas para a corrente sanguínea. E você sabia que o sistema linfático, ele reabsorve até 4 litros de líquido, que o sistema sanguíneo não conseguiu reabsorver? Isso é muito importante. Em dois dias, a pessoa estaria morta, se não fosse a ação do sistema linfático. Fora a ação dele na nossa imunidade. Fazendo uma pequena revisão, repare, todas essas bolinhas são os ganglos linfáticos e os riscos são os vasos linfáticos. Aproximando bastante de uma forma que a gente consiga ver bem a nível celular o que acontece. Lembra que eu citei que o vaso sanguíneo, ele traz um nutriente? E quando esse nutriente extravasa para o lado, a cor-de-rosa, que é o meio interticial, consequentemente, também vai uma parte líquida. As células fazem o metabolismo dos nutrientes e também soltam nesse meio com alguns líquidos e substâncias que são tóxicas para o organismo, como, por exemplo, o CO2. E para isso, o próprio sistema sanguíneo reabsorve aqueles 90% dessa sujidade, mas sempre fica um restante, uns 10%, que vai ser reabsorvido pelo sistema linfático em roxo e vai seguir o seu caminho de volta para o coração. Mas nesse percurso, ele irá encontrar os gânglios linfáticos, também chamados de linfonodos, que são ricos em células de defesa, onde irá haver o combate de qualquer substância que seja inimiga para o organismo, como o micro-organismo, alguma toxina, produtos que a pessoa tem uma alergia. Aí, passando por esse filtro, ele segue um caminho, que é de volta para o coração, subindo aí pelo duto e desembocando na veia jugular, com a subclávia, voltando novamente para a circulação sanguínea. Então, gente, conseguiram aí perceber a diferença entre esses dois tipos de circulação? Então, no nosso corpo, a gente tem a circulação de sangue e a circulação da linfa, que é um outro fluido. E de onde vem essa linfa? Essa linfa vem do líquido, né, que extravasa ali do coração. Então, a gente tem nos vasos sanguíneos esse sangue passando o tempo todo, só que, às vezes, um pouquinho desse fluido, um pouquinho do plasma pode extravasar. E se ele extravasar, ele vai parar no outro tipo de vaso, que são os vasos linfáticos. Então, esses vasos linfáticos pegam esse excesso ali que extravasou desse líquido do plasma e colocam em seus vasos. E esse líquido pode também conter coisas que são ruins para o nosso organismo, toxinas, ou então se a gente está num processo alérgico, isso também pode estar lá. E esse, esse, é uma rede, o sistema linfático é uma rede de proteção para o nosso corpo. É tanto que quando a gente está doente, vocês já devem ter percebido, a gente forma uns gânglios aqui, nessa região do pescoço, também pode ser na virilha, também pode ser nessa região aqui dos seios. E forma esses gânglios, e o que são eles? São os nódulos linfáticos. Aqui o Loli está dizendo que você está com infecção no seu corpo e o seu corpo está tratando dessa infecção. Então, os dois sistemas são muito importantes para o nosso corpo. Recapitulando, a gente faz, no nosso sistema circulatório cardiovascular, a gente tem a circulação, a circulação sistêmica, que é entre o coração e os demais órgãos do corpo, menos o pulmão. Essa circulação sistêmica também é chamada de grande circulação. A gente tem a circulação pulmonar, que ocorre exclusivamente, exclusivamente, entre o coração e o pulmão. E esse tipo de circulação também é chamado de pequena circulação. E nesse processo todo, a gente tem dois tipos de fluidos sendo, circulando aí no nosso corpo. A gente tem a circulação sanguínea e a gente tem a circulação linfática. A circulação sanguínea é a circulação do sangue com todas aquelas células sanguíneas e mais o plasma. E a circulação linfática é esse restinho lá que extravasou, restinho do líquido que extravasou do sangue, que precisa também ser reabsorvido pelo corpo para não formar edema. Quando a gente se sente inchado, quando a gente fica com a perna inchada, aquele excesso de líquido ali quer dizer que você está com muita linfa acumulada. Talvez o seu sistema linfático não esteja se regulando direito, não esteja funcionando direito ali naquele momento. Tá? E agora, chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam aí do outro lado, que é a hora que a gente vai para o nosso game. E para ter acesso a esse game, vocês podem apontar a câmera do celular de vocês para a SQR Code que está aparecendo aí na tela, ou então clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Eu vou abrir o joguinho aqui para vocês, só para vocês verem como é que ele vai funcionar. Então, quando vocês acessarem o link ou entram pelo QR Code, vocês vão ser encaminhados para essa tela daqui. É só colocar o nome de vocês, isso é muito importante para eu saber quem está nas primeiras colocações, porque o joguinho monta um ranking. Se quiserem colocar o nome da escola do lado, vai ser legal também. E cliquem em começar. Então, aqui vai ter um quiz. Vocês já sabem como é que funciona o quiz, né? Vai ter uma pergunta, algumas opções de resposta. Vocês vão ter 30 segundos para acertar aquela resposta ali. Vou colocar só para vocês verem a primeira questão. Vamos lá. O sangue venoso é rico em gás carbônico, rico em gás no oxigênio, rico em gás hidrogênio. Vou clicar aqui. Vamos lá. Errei a questão. Resposta certa? Era essa. Então, já que eu dei esse primeiro spoiler, não vou mostrar mais as outras questões, porque eu quero que vocês se empenhem aí do outro lado. Tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham aprendido bastante, se divirtam em fazendo game. Mas por hoje, nós vamos parar por aqui. a gente vai ter um encontro marcado na nossa próxima aula, que não vai demorar muito. Então, não precisa ficar morrendo de saudade. Eu vou ficar morrendo de saudade de vocês. Mas eu sei que a gente se encontra muito em breve. Então, eu fico por aqui e aguardo vocês na próxima aula.